Juntos em Fortaleza, voltamos com Hora da Notícia. Luciano Coé, veja conosco aqui na bancada, trazendo ao seu lado, ao nosso convidado, com muita honra, muita satisfação, muita felicidade, doutor Tiberia Mourinho. Bom dia, Luciano. Bom dia, André. Hoje é sexta-feira, dia 29 de março de 2019. Estamos iniciando mais uma transmissão online do programa Hora da Notícia. E eu inicio agradecendo aqueles que partilharam o nosso vídeo ontem, como o José Soares, o André Luiz, a Franciquinha Cunha, o Márcio Rodrigues, o Alexandre Viana, o Francisco Edvar, o Grijalva Costa, o Márcio Borges, o Jesus Alves, aureclésio Macedo, o Elton Pereira e o Olavo Souza. Bom dia, doutor Márcio Manuel dos Santos, que acabou de entrar aqui, assim como o doutor Paulo Roberto Soares, acabado de entrar aqui no Facebook. Michel Mendonça, bom dia, meu amigo. Vamos marcar aquele café de novo, viu? Ok, vamos sim. Bom dia para o Michel Mendonça. E eu queria já começar também, André, fazendo um convite. Claro. Hoje, você disse que entrevistou, eu estava aqui falando devagarinho aqui, as pessoas que você entrevistou e que se sensibilizou. Hoje eu devo entrevistar. Hoje estarei, a partir das 20 horas, é a segunda edição, a gente começou na sexta-feira passada, um projeto novo, no Café Patriota, a gente fez um teste na sexta-feira, a reflexão foi boa. Hoje estaremos de novo lá, é como se fosse um talk show ao vivo, com a participação hoje, no sábado, teve a participação do professor Nogueira, do Brasil Paralelo, um cara nacionalmente famoso e muito inteligente. Estiveram lá também a cantora Nanda Icardi, participou do programa, e também tem a participação poética lá. Então, hoje, nós estaremos com o Nel Pinel, grande Nel Pinel, vai estar para lá, a professora Catarina Rocha Monte, que é uma outra pessoa maravilhosa, inteligente, uma mulher que me arrebatou. Nunca me apaixonei assim, tão arrebatadoramente, por uma mulher, pela inteligência dela, como quanto essa mulher. E eu falei aqui uma vez, eu vi um artigo sobre ela, ela estava sendo vítima de um patrulhamento dentro da universidade, porque ela tem um pensamento liberal e um pensamento conservador. Imagina-se que numa universidade seja a diversidade, a pluralidade, mas lá parece que só pode ter o pensamento de esquerda. Então, já fiquei fã dessa mulher a partir daí. E outro dia eu encontrei, achei que era uma pessoa assim grandiosa, não era uma pessoa fininha, magrinha, mas de uma inteligência, poder e poeta. Então, hoje nós estaremos a honra de falar com ela. E vamos terminar, foi confirmado ontem à noite, com a presença de Fernando Holliday, aquele vereador do DEM lá de São Paulo, a quem o Ciro Gomes chamou de capitãozinho do mato, e acabou tendo que pagar 38 mil reais, porque a justiça deu grande causa. Pagou? Não sei se... E depois ele voltou a falar de novo, vai ser mais 38 mil reais que ele vai ter que pagar, vai doer no bolso. Então, todos os convidados hoje no Café Patriota, fica ali na Santos Dumont, perto da Luísa Tavra, a partir das 20 horas. Beleza, Luciano. Beleza, 6 horas e 14 minutos. Doutor Tibéria, apresenta o Doutor Tibéria mais uma vez, já esteve aqui conosco. Quero conversa com o Tibéria agora, não. Não, o Doutor Tibéria mori, vai falar sobre a reforma. Vamos dizer que o Tibéria vai falar sobre a reforma. Vai nos dar mais uma aula e a nos dar o seu ouvido. Aliás, eu ando por aí, as pessoas perguntam, falam, os caras já estão me chamando de mestre. Não, o mestre é o meu amigo lá, o Tibéria, que diz as coisas de forma muito simples. Eu estou passando apenas essa forma simples aqui para vocês, que é uma questão matemática. Eu já até decorei a somazinha que o Tibéria falou. Mas antes do Tibéria entrar, há uma gama de assuntos aí que eu gostaria de falar. Primeiro, eu quero me associar, acho que 99,9% daquilo que disse o Renato em relação a essa história aí do Bolsonaro. Na verdade, a gente está olhando o Bolsonaro com a ótica de antigamente. Eu falei muito sobre isso aqui, se está certo ou está errado, a gente ainda não sabe se vai dar certo ou não. O certo é que... E não havia razão assim hoje... Eu estava receoso. Você vê assim que... Olha, na verdade, o Bolsonaro não recuou, não disse nada de... E você fala assim, ah, troca de farmas, e nisso o Renato tem muita percussiência. Foi o doutor Maia que começou essa história. Quando o Moro se referiu, dizendo que estava atrasado, o que estava havendo, era uma cobrança, uma cobrança cortês. Não tinha nenhuma deselegância nas palavras do Moro. Aí o seu Maia vem de lá, furibundo, chamando o Moro de funcionário do... Descortês, deselegante. Então, quem foi, quem partiu aí, concordo plenamente com o Renato, nem concordar não, isso é fato, né? É fato. Não é questão de opinião para a gente concordar, é fato, é memorar o fato que quem realmente fez a lambança toda com o Maia, achando que ele, na condição de presidente, tentou fazer refém, o presidente Bolsonaro. Olha, se não me fizer aqui um cafuné, a gente sabe o que é o cafuné, essa reforma não vai para frente, você sabe que o seu governo depende dessa reforma. O Bolsonaro, a gente acha que o cara é um tosco, e eu tenho a impressão que há, na verdade, uma inteligência por trás disso daí. Se eu estou certo ou não, o tempo vai dizer. Mas é uma intuição, na verdade, porque eu também tendo a ficar do seu lado, de forma, porque nós, jornalistas, fomos treinados, fomos educados a analisar a política dessa forma que a gente está acostumado a avaliar. O Bolsonaro está trazendo uma coisa diferente. Porque, na nossa ótica antiga, o Bolsonaro jamais seria eleito. Nós fomos acostumados e treinados a pensar dessa forma. que um cara sem tempo de televisão não tem condição mínima de chegar sequer ao segundo turno. Um cara que não tem uma estrutura partidária, que não tenha dinheiro, jamais vai vencer umas eleições. Então, o Bolsonaro veio e jogou por terra todos esses paradigmas. Oito segundos de televisão, mídia social lá na frente, sem dinheiro, sem estrutura. e compare, coteja aí os gastos de Bolsonaro e de Haddad dos outros, que é incomparável. Lá em cima, os outros, Bolsonaro lá embaixo. E o homem se alege. E começa a governar. E quando governa, diz, todos os que estão dizendo, ah, o cara, poxa, não tem o que articular, porque está faltando articulação, brigar com o Congresso. Isso não se faz. Isso não se fazia. O Bolsonaro está mostrando assim, eu não vou fazer esse tipo de articulação ou daquilo que vocês chamam de articulação. Eu não vou fazer esse toma lá da cá. Eu já fiz a minha parte. Ele jogou duro com os grandes negociadores. Os grandes negociadores, e o Trump é prova disso, é outro que também todo mundo errou em relação a ele, os negociadores entram lá em cima, com apostas lá em cima. Aí começa a baixar o tom, começa a amenizar, o fogo baixar. E eu concordo com o Renato, agora aqui é uma questão de interpretação. Quando o Maia veio de lá atacando o Moro, partindo aí, atacando o Moro, logo o Moro, uma das figuras mais respeitadas do governo, da sociedade brasileira e do mundo, ele está hoje entre os maiores de respeitabilidade, de credibilidade no mundo. Saiu agora recentemente um ranking, se eu não me engano, na revista Fortuna. O homem está lá em cima. Tem credibilidade, é um técnico, é um cara que, como o Renato disse, saiu, deixou uma carreira estável, pude navegar ali e veio contribuir para fazer um Brasil melhor. Então, quando teve isso daí, o rapaz lá do Twitter, o amigo, o filho do Bolsonaro, o que é que, por que que o Maia está tão nervosinho, né? Acho que usou essa expressão. É botando um chega lá para cá, um dano chega lá nele, no Maia mesmo, é dano e chega para lá. Quando é que, quando o Bolsonaro vai falar, ele estava no Chile, quais são as palavras do Bolsonaro? Olha, é como a Namoro, né? Eu estou disposto a conversar, às vezes foi uma falta de conversa, então a gente pode reaver. Foi por essas analogias, né, que ele fala e que o povo entende. Você pode achar que seja uma coisa tosca, mas é uma linguagem que o povo entende. Não quero comparar Bolsonaro a Jesus Cristo, mas Jesus falou muito sobre parábolas e as parábolas que Jesus usava eram do dia a dia, da população, para o povo entender, para se fazer entender. Então, o Bolsonaro usa sempre essas parábolas do casamento, do namoro, né? Lembra que ele disse que era o namoro com Guedes, ainda na campanha, né? Que esse noivado tinha que se concretizar. De novo ele usa isso, de novo ele usou em relação ao regime militar, que era o casamento, nem sempre, e as mil maravilhas. Pois bem, ele disse que era o namorado, vem de lá para cá o raivozinho. Não, eu não quero tomar café, eu não preciso voltar a namorar, não sei o que mais lá e tal. Vinha sempre furibundo, esticando a corda, achando que o Bolsonaro ia ceder. É disponível ser o Bolsonaro. O Bolsonaro não cedeu em nenhum momento, a temperatura foi para as alturas, o mercado entendeu que o negócio estava bagunçado, a Bolsa despencou, recentemente tinha tido recorde de mais de 100 mil pontos, aí de repente cai 3%, o dólar sobe, isso é uma gongorra, quase que, é quase uma lei, um sobe, outro desce. Raramente você encontra casos em que os dois têm a mesma tendência ou de queda ou de subida. Geralmente, quando um sobe, o outro desce. O que aconteceu? Foi esticada a corda, o Bolsonaro não partiu para a articulação, teve essa zorra toda, o Congresso quis dar uma resposta e deu com essa emenda do, essa PEC do orçamento impositivo. no fim de contas, está aí, hoje, ontem houve um café da manhã com o Maia e o Moro, o Moro, muito gentil, esqueceu aquilo, tudo que o Maia tinha falado em relação a ele, disse que também tinha usado um tom inadequado, é isso daí, você tem que baixar um fogo para continuar. O Guedes foi ao Senado, deu um show, ele não estreou, o clima estava estranho, ele é um homem inteligente, o Guedes, o clima estava estranho na Câmara, porque o seu próprio partido não estava entendendo bem essa história da reforma, é um cara muito bom e ficam dizendo que esse governo é um governo de deserto de ideias. A gente pega esses dois pilares aí, suntuosos, um se chama Moro e o outro se chama Guedes, só esses dois aí, com esses dois grandes projetos que estão aí, tem mais, vem aí a necessária e também urgente reforma tributária. Então, Guedes foi ao Senado, deu um show, aí o nosso colega senador está gerenciado cobrando o Bolsonaro, não adianta essas cobranças, o Bolsonaro vai continuar. Então, dizendo, baixou esse fogo, a reforma, retorno de todo mundo soltando fogos, dizendo que a reforma vai deslanchar, hoje está a manchete da Folha de São Paulo, mas é isso, vai continuar, vai acontecer sem que o Bolsonaro faça essa articulação que o pessoal está querendo. Ele tem que ceder e está cedendo. e estão dizendo, olha, o Bolsonaro está fazendo isso, mas já, já, ele vai dar de novo, porque dizem alguns que ele aposta na crise dos poderes e voltar como gente. É besteira. Eu acho assim, está havendo uma coisa nova que nós ainda não compreendemos e estamos fazendo análise com as lentes e as óticas de um regime anterior, de uma prática, de um modus operandi anterior ao que nós vivenciamos hoje. É isso aí, Luciano. Agora, engraçado, outra coisa que o nosso querido falou, o nosso Renato Abreu falou, eu disse que não ia ler mais esse rapaz, mas quando sai na folha eu sou obrigado a ler. No dia que eu falei aqui que eu ia deixar de ler o Reinaldo Azevedo, que é um cara que está abdicando a sua inteligência pelo fígado, o fígado ou no cérebro do Reinaldo Azevedo, que sempre foi um cara muito cerebral, que sempre tentava, sempre usava, argumentava muito bem. Hoje, se você ver a argumentação dele dentro de falácias, é só espuma, é tão boba. E eu lembro, assim, a ironia que hoje o Renato diz que esse cara devia estar no hospício, devia estar internado. E eu até brinquei com isso daí, porque no dia que eu falei disso, uma das suas ilustrações que tinha lá era assim, hospício lotado. Até brinquei, é por isso que ele está lá de fora, porque está lotado. Hoje, o título da coluna dele semanal, que saiu hoje na Folha de São Paulo, chama-se O Impeachment de Bolsonaro. Gente, por favor. Aí ele está dizendo que o Bolsonaro deu pedaladas. Ou ele não sabe o que é pedaladas, ou ele está sendo, eu acho que ele sabe, dizendo que a Dilma caiu por deu, porque fez pedaladas, e agora o Bolsonaro fez suas pedaladas. O que é que ele entende por pedaladas? Aí eu fiquei curioso, ele abre o texto, ele me ganhou no texto por isso, o Bolsonaro deu as suas pedaladas. Opa, vamos atrás. Porque a gente, o que se falava de pedaladas, e o que sempre se disse sempre foi, no campo da economia, no campo da que se chamava de economia criativa, contabilidade criativa, era uma coisa, era assim, aí você dizia que não era, desviava, quer dizer, dava umas pedaladas. A Dilma, o Brasil estava indo para o buraco, e ela fazia ali uma maquiagem, como não tinha dinheiro no orçamento, ela usava dinheiro do Banco do Brasil, da Caixa Econômica, do BNDES e do BNB, isso era pedalada. Como não tinha dinheiro, ela dizia que tinha, só que não tinha lá no orçamento. Como não tinha no orçamento, ela buscava lá nos bancos estatais. Este foi o crime de responsabilidade da Dilma, usar os bancos estatais para cobrir despesas de governo. claríssimo isso daí, e o seu Reinaldo Azevedo sabe muito bem disso. Então, em nenhum momento, mesmo que ele não deu tempo, são três meses. Aí eu vou lá, o que é que o Reinaldo Azevedo, ex-inteligente Reinaldo Azevedo, diz? É que o Bolsonaro, no momento em que colocou aquele vídeo obsceno na internet, ele já poderia ser empichado. Rapaz, por favor, Reinaldo, se o Bolsonaro deveria sair por causa disso, você já deveria sair do jornalismo muito antes, só por pensar essa bobagem. A outra bobagem é dizer, na hora em que ele pede para comemorar os 55 anos de assinatura, também estaria cometendo um crime. Rapaz, achar que isso é a pedalada, isso é um desejo enorme, isso é coisa, acho que tem uma paixão aí, descoberta aí pelo Bolsonaro. Freud vai explicar essa sua relação, porque você sempre foi muito inteligente, então, e sempre foi muito autorreferente, sempre achou e disse que as suas predições, os seus vaticínios, sempre se concretizaram. Aí vem o Bolsonaro e faz com que você erre de forma acachapante, foi um erro ululante, horroroso. Você disse que o Bolsonaro não teria jamais nenhuma condição sequer de ser candidato. Depois disse que ele não tinha condição de chegar ao segundo turno. E depois disse que ele jamais ganharia. e o Bolsonaro desmentiu todos esses vaticínios. A partir daí, parece que quem levou uma facada e que jamais se recuperou e esta facada foi no cérebro foi o senhor, o senhor Reinaldo Azevedo. Tinha muito mais coisa para falar, mas nós temos a presença luxuosa do nosso querido Tibério, né? Vamos dar um tempo aqui para ele conversar com a gente sobre a reforma. Doutor Tibério, bom dia. Você chegou a acreditar realmente que a reforma estaria ameaçada por causa desses entreveros institucionais e das presidências de poderes do Brasil? Bom dia, André, Luciano, Renato e ao ouvinte. Eu quero agradecer mais uma vez essa oportunidade. E antes de entrar aqui no assunto propriamente dito, André, eu nunca tive centro de oportunidade, mas já perdi a primeira vez quando vim aqui. mas dessa vez eu quero fazer duas considerações se você me permitiu. A primeira é o seguinte. Antes de você considerar, deixa eu dar um bom dia para os nossos amigos ouvintes, Hidelberto Bugel, o Pedro Rogério, o Marco Olino Neto, bom fim de semana, Trio Dinâmico, Flávio Cavalcante, bom dia a todos, ótimo fim de semana, abraços, o Gilard Alves Cinesio, Hidelberto Bugel, bem-vindo ao Lar Profissional, Catarina Soares, bom dia, o Laércio Barroso falando de Zurique na Suíça assistindo o programa, o Auriclécio Macedo que não é de Zurique, mas aqui no Papicu, o Robson Menezes, parabéns, entrar e tal, final de semana, Sandra Cabral mandando um bom dia para o Trio Lar, sabe o que chamam de Lar? Chamam Trio Lar, começaram a chamar, é Luciano, André e Renato, não é Lar. O Henrique Costa, bom dia a todos que fazem esse maravilhoso programa, o Eufrácio Francisco governar com esse Congresso é quase impossível, principalmente com esse posto Amaya na presidência, José Sérgio Araújo, Paulo Paim, um senador preocupado com o Brasil, pediu ao Paulo Guedes uma pessoa para defender a reforma da Previdência, pediu uma pessoa para defender, não estou entendendo o Gerardo Sérgio, mas vai lá, Marta Bastos, lá em Porto, em Portugal, assistindo a gente, a Sandrinha Valéria, parabéns pelo programa Perfeito, dito isso, com a palavra nosso querido Tibério Marro. Bom, André, a primeira consideração, e esclarecimento que eu quero deixar bem claro, é que eu sou um defensor da reforma da Previdência, isso não quer dizer que eu esteja defendendo a reforma de Bolsonaro, de Lula, de Fernando Henrique, seja lá quem for, como algum. A propósito, você até tinha me falado, ah, vamos debater... Mas a melhor reforma até agora foi do Bolsonaro. Eu, infelizmente, desconheço, exceção de um item que eu vou já falar dele, da reforma do Bolsonaro. O que você desconhece disso? A reforma, os itens da reforma de Bolsonaro. Bom, a outra consideração, André, e o esclarecimento, eu não posso perder aqui no seu programa e dedico isso a você. Olha, em 1798, foi publicado um livro com o título de Ensaio sobre o princípio da população. Que livro foi esse. Esse livro foi escrito por um economista britânico chamado Thomas Malthus. Thomas Malthus. Isso, depois da publicação desse livro, durante mais de 200 anos, ele foi objeto de debate no mundo todo. Ele dizia o seguinte, que é conhecido por todo secundarista, estudante secundarista. Ele diz que a população crescia em progressão geométrica, enquanto que a produção de alimentos crescia em progressão aritmética. Teríamos todos morridos de fome se fosse verdadeiro. Se fosse verdadeiro. Ou seja, ou seja, o crescimento da população é como se fosse na velocidade de uma Ferrari, enquanto que o crescimento da produção de alimentos fosse na velocidade do Fusca. Então, hoje, eu quero deixar aqui e lançar essa máxima, quase como uma profecia. Durante toda a história da humanidade, os conflitos entre nações, entre próprios e entre famílias foi devido ao crescimento populacional. A partir dos anos 90, de 1990, 1980 para cá, todos os... eu vou profetizar isso aqui no seu programa. E hoje, marque o dia e o local. A partir dos anos 1980, todos os problemas da humanidade, de Estado e de famílias, vai ser, vai decorrer da diminuição da população. Olha, e o Japão passou, está com 20 anos de recessão e não consegue. O Japão é um país como a China. Crescia 8, 10, 12% ao ano. Parou o crescimento porque a população deixou de crescer e começou a diminuir. É estagnação lá, né? Estagnação. Está zerado o crescimento lá. E o problema da previdência é só... O Japão não cresce, mas também não desce, mas também não cresce. É estagnação. Está mantido por causa da produção, da produtividade do trabalhador. E o nosso problema aqui da previdência, André, ele decorre muito mais por esse problema da falta de crescimento da população do que exatamente do problema fiscal. E eu vou explicar isso aqui para você. E vamos explicar. Está certo? Eu vou ouvir atentamente. Vamos ouvir atentamente. Eu vou dar procedimento para continuar aquele esclarecimento da vez passada que eu estive aqui. André, existem praticamente no mundo dois modelos de previdência. Um que se chama de repartição e o outro de capitalização. O que é o modelo de capitalização? É o mais óbvio possível. Você talvez faça isso. Você trabalha todo mês e guarda um dinheirinho na poupança, numa aplicação financeira. e quando você quer tirar, você vai lá e tira de uma vez em um ano, dez anos. Não tem segredo nesse modelo de capitalização. O segredo é a sacanagem do governo. Porque você faz isso, mas quando vai tirar o governo, vai e mete a facada. Isso historicamente foi o que aconteceu. Então, eu sugiro às pessoas que se quiserem fazer esse modelo de capitalização, ela vai lá no banco e abre uma conta no banco para ela dele e ela vai fazendo a poupançazinha dela. Tibera, deixa eu só dizer uma coisa que eu aprendi com você. Então, essa forma de capitalização, na verdade, você contribui por 35 anos e quando se aposentar, para receber o mesmo valor que você estava recebendo, você está descontando 20% durante 35 anos, que é o que acontece hoje. Então, qual é a ideia? Você se aposenta e só pode viver no máximo mais 7, 8 anos. o que viver a partir daí, aí é prejuízo. Isso aí é o de reparto. Não, o de capitalização. O de repartição. Isso aí que você está falando é o de repartição. É capitalização, porque você pega o dinheiro e fica guardando. O de repartição não tem nem isso. O de repartição é assim, aqueles que estão trabalhando hoje estão pagando a aposentadoria de quem está lá. E você acha que quando você se aposentar, você acha que pagou e aquele dinheiro que você pagou você está recebendo. Não, não é isso. Isso aí seria o de capitalização. O de repartição é o de hoje. Você está pagando, você aqui que está na força economicamente ativa, está no mercado de trabalho, você está bancando com a sua contribuição a aposentadoria do de hoje lá. e quando você se aposentar, não é aquele dinheiro que você deu que vai garantir a sua aposentadoria. É aquelas pessoas que estão atualmente no mercado de trabalho. E como essa relação que antes era em termos de oito trabalhadores pagando uma aposentadoria, desceu para dois, três, quatro, dependendo do estudo, então isso mostra que já quebrou. E na capitalização, aí sim, na capitalização, você faz essa poupança e só serve no máximo até sete, oito anos. Vem cá. A partir daí, é prejuízo. Agora, só como curiosidade, você já fez um pouco mais descontraído, esse negócio que você não falou que a pessoa faz um cálculo e só pode viver até tal idade. É matemática. Foi o Tibete que me ensinou isso daí, nunca mais aprendi. Mas mesmo falha, o Jorginho Guilherme, quando tinha vinte e poucos anos, herdou lá milhões que hoje dá mais de bilhão de reais. E ele calculou, eu desse meu ritmo aqui de vida, bebendo todo dia, fumando, em festa, eu chego no máximo até setenta e cinco. Então, dá para viver até tanto. E viveu. E ele era avesso ao trabalho, porque dizia que foi imposto, não pode trabalhar. E pegando as melhores mulheres do mundo, as melhores festas do mundo, esse tipo de coisa. O cálculo dele estava certo. Só que quando ele chegou aos oitenta, quebrou. Foi viver de favor do Copacabana Palace. Agora, no modelo de repartição, ele consiste na colaboração de cinco pessoas trabalhando para custear um aposentado. Agora, eu pergunto, por que cinco pessoas? para custear um aposentado. Ora, o trabalhador, ele entra com 10% do salário dele para a presidência, para a previdência. E o empregador com 10%. Mais 10%. 10% com mais 10% são 20%. Ora, para chegar em 100%, precisa de 5% ou 20%. Então, nós precisamos de cinco pessoas trabalhando para sustentar um aposentado. Isso aí é o sistema de repartição. Agora, veja bem. Eu já disse aqui que em 1971, quando foi criado, quando foi formalizado, ainda nos governos militares, a aposentadoria, o Brasil, o nosso sistema é o de repartição. É esse modelo em que as pessoas estão contribuindo, que estão trabalhando, para pagar os aposentados. Então, é como o Luciano diz. Eu tenho um primo que ele chega e diz assim, rapaz, eu não quero saber de reforma da previdência. Eu quero... Faz 30 anos que eu estou contribuindo com a previdência. Eu quero o meu dinheiro de volta. E essa corrupção dele foi suficiente? Aí eu chego para ele e digo, Fred, eu lamento muito, mas você sabe quanto é que tem que ser guardado do dinheiro que você vende aposentando? Nem o setavo. porque todo o dinheiro que esse cidadão... Esse é o X da questão. Eu contribuo, eu contribuo, todo mês do INSS. Mas contribuo, mas não confiando no INSS, por isso que a gente tem que ir fazendo os caminhos paralelos. Porque é isso aí, a garantia. todas as pessoas que puderem fazer o que eu bravamente, prudentemente, desculpa o que eu quero dizer. Eu sou... Está correto. O brasileiro não tem essa preocupação, André, de se preocupar com o futuro. Eu conheço, a gente tem amigos aí que achou também que ia morrer cedo, começou a gastar e hoje estava vivendo. Amigo nós três, comum aqui, né? Foi bem. Então, não se preocupa em fazer a sua poupança para ver melhor no futuro. quando foi criada, haviam, porque tinha crescimento populacional, é isso que eu fiz aqui. Haviam oito trabalhadores sustentando um aposentado. Ora, se você só precisa de cinco trabalhadores para sustentar um aposentado, naquela época sobrava dinheiro. Sobrava tanto dinheiro que todos os governos de lá para cá enquanto deu superávit, eles gastavam esse dinheiro o quanto você pudesse pensar, fazendo cortesia com o chapéu dos outros. quando chegou em 1990, ela começou a inverter. Naquela época, em 1990, passou a ter somente cinco pessoas trabalhando e um aposentado. Era para ter acendido a luz vermelha. Inclusive, o seu Fernando Henrique, eu não gosto dele, tem a reforma da Previdência e não conseguiu. O Lula, em 2003, fez uma reformazinha, pequenininha, deu a maior celeuma. Quebra-quebra. houve racha no partido, vários deputados federais, o Babá lá do Pará, a Luciana Gengo, a Luísa Helena, saíram e foram para o pessoal, porque não aceitaram. só explicar o contexto. Aliás, o Guedes trouxe isso. Olha, o PSL tem que fechar a questão. Estabeça. Agora fechou, tá? Ontem, o PSL vai fechar a questão de formar pela Previdência. O que é que fez com que os deputados, a criação do pessoal se deu, não foi exatamente por causa da reforma, foi porque o PT fechou a questão. Então, quem votar contra a reforma está fora do partido. Fechou a questão. como eles eram contra, votaram a favor, foram então, olha, então nós vamos sair do partido e fundaram o PSOL. Muito bem. Então, que fique bem claro, como a contribuição é 20%, eu sou autônomo, eu sou patrão de mim mesmo, então eu pago 20%. Então, na minha situação, precisam de 5 tibérios para sustentar um aposentado. O trabalhador paga 10%, o empregador paga 10%, 20%. Mas ele não vai receber 100% quando se aposentar? Vai receber 100%. Então, ele tem que ter 5 pessoas contribuindo para cada aposentado. Aí, o que foi que aconteceu? Chega em 1990, já se percebe que a população está diminuindo, a quantidade de pessoas que está trabalhando em relação ao aposentado. A população de aposentados crescente. E praticamente nada foi feito. Hoje, eu lhe pergunto, você sabe quantas pessoas têm trabalhando para cada aposentado? Tem menos de 3, em 2,9%. O Ciro Gomes chega a ser no mínimo 5 e já foi de 8. Já foi de 8, vem caindo. O Ciro Gomes diz que ainda é menor, que é 2. Mas, na Itália, você sabe por que Grécia e Itália estão nessa situação? Porque, hoje, na Itália, para cada aposentado, só tem um e meio trabalhador. ou seja, para cada 2 aposentados, só tem 3 trabalhadores. E isso é um fenômeno mundial. Deixa eu te fazer um fato, Tiberio. Isso é um fenômeno mundial. Corroborando o que você está falando. Como é que você falou mundial, houve um ranking agora aí que vai dar mais... O Brasil ainda se agudizou ainda mais a situação. Por quê? O crescimento da expectativa de vida. Noventa teve essa discussão. Não só a expectativa de vida, mas assim, a sobrevida, que são duas coisas. Uma é a expectativa de vida ao nascer. A outra, a sobrevida a partir dos 60 anos. Então, no Brasil, esses fatores foram maiores do que no resto do mundo. O Brasil é o quarto... São três fatores. Primeiro, queda da natalidade. A alta, em todo o mundo. Segundo, a expectativa de vida. E terceiro, a sobrevida a partir dos 60 anos. No Brasil, foi o quarto maior índice do mundo nessa sobrevida a partir dos 60 anos. Então, isso reflete, impacta diretamente na Previdência. Eram só os fatos recentes que eu vi na pesquisa. O Brasil, foi desses três fatores que impactam fortemente a Previdência, o Brasil teve a maior relevância no mundo. Tanto na taxa de natalidade, quanto na expectativa de vida, como na sobrevida a partir dos 60 anos. Luciano, eu já disse aqui que o Brasil é um país de terceiro mundo, mas em alguns aspectos ele se comporta como se fosse de primeiro. aquele fenômeno do êxodo rural que eu disse aqui. Na Europa, levou 150 anos para acontecer. Aqui no Brasil, levou 20. Em 20 anos, o povo veio do campo para a cidade. Na Europa, houve esse aumento da expectativa de vida que levou 60 anos. Eu já disse que em 1940... O Brasil está tudo rápido. É tudo rápido. O Brasil precisa ser estudado. Em 1940, há 80 anos atrás, em plena Segunda Guerra Mundial, a expectativa de vida do brasileiro era 45 anos. O meu pai, que nasceu em 1923, ele estava programado para morrer por 45 anos. Estava beleza? Era só lucro. Bom, passados 80 anos, a expectativa de vida do brasileiro saiu de 45 anos para 78. nós ganhamos 33 anos de vida. A proporção está de um modo que a cada dois anos a gente ganha um. Ninguém sabe onde é que vai parar isso. Provavelmente em 100 anos, mas é um fenômeno brasileiro e mundial. Agora, isso se deve à ciência. Isso não se deve à política governamental nenhuma. Eu não vou, naquilo, entrar em assuntos de medicina, até porque o amigo é médico, eu não sou. Eu não conheço nada de médico, só conheço o processo como eu conheço, mas sou curioso. Tem uma substânciazinha aí que estão, pesquisas da tola e nerase, salvo engano, que é uma substância que combateria os radicais livres, que é o que nos mata. O câncer, é isso. Bom, a expectativa de vida não para de subir. O próprio Lula, isso está gravado aí. Não, mas o Lula é um radical preso. Vocês podem pesquisar, que eu estou me dizendo isso para o pessoal de esquerda, Luciano, que não aceita a reforma da Previdência. você citou aí o Paulo Paim. O Paulo Paim, não tem o que fazer, leva um especialista em Previdência numa comissão de Previdência. No Senado, o cara vai com argumentos sem número nenhum, ele vai dizer que não se precisa da reforma da Previdência. um colega meu publica no Facebook ao lado de um matemático da USP mostrando, tentando mostrar que não se precisa de reforma da Previdência. Eu aqui, eu podia estar lá me comportando como ele. Como é que o leitor, o ouvinte, aliás, vai saber se eu não sou só mais um desses filantros que tem por aí. Porque eu estimulo... Você não é político, você é um cidadão preocupado com o Brasil. Você é um cidadão... E gosta do assunto. Não, é uma pessoa nobre. Você não precisa dessa reforma da Previdência para dar da sua vida, já está garantida dos seus descendentes também. E o que eu digo, André... Diferente de nós, você é rico. Comprova o que eu digo. Quando eu digo que a população está diminuindo, que é só as pessoas olharem dentro da sua própria casa. Eu digo, ah, o papai tinha 15 filhos, mas o papai só teve seis filhos. e os filhos do papai que somos nós só temos dois. Todo mundo vê isso. Não precisa ter instrução, não precisa ter conhecimento de nada. E como o nosso modelo de Previdência é o de repartição, é aquele em que as pessoas que estão trabalhando, é que pagam os aposentados, fica claro que o sistema está quebrado. A população vem diminuindo e a quantidade de pessoas que está trabalhando é cada vez menor. É como o Luciano repetiu aqui, em 71, eram oito trabalhando com aposentados. Em 1990, era cinco, era para ter acendido a luz vermelha, porque precisa de cinco. Já estava no limite, né? Já estava no limite e caindo. Talvez aí um pouco da explicação por que tanta fartura, né? Naquela época. Naquela época. E algumas pessoas ainda dizem, ah, Previdência, dava lucro. Muito bem, colocou no passado. Dava. Porque de 90 para cá ela só tem dado prejuízo. E para complementar, olha como brasileiros, os governos brasileiros são irresponsáveis. Sem quase nenhuma exceção. Em vez de ter feito a reforma, porque estava saindo mais dinheiro do que entrando, eles passaram a criar impostos. Aí vem a contribuição sobre o lucro da empresa, vem o... Quer dizer, há muito tempo a Previdência já quebrou. Já quebrou. Já não se paga há muito tempo. Aí busca alternativas para tentar cobrir o buraco. Então, vinha cobrir. O Bolsonaro está dizendo que se não fizer, em 2022 a Previdência quebra. Está errado, presidente. Está quebrada. A Previdência já quebrou. Está quebrada. E faz tempo. Se não fossem esses impostos, loteria, tudo quanto é de loteria, 50% aproximadamente... estão dizendo que a gente não discorda do Bolsonaro. Está aí, eu estou dizendo, Bolsonaro, você errou, você mentiu. A Previdência não vai quebrar, já quebrou. Deixa eu dar um bom dia aqui para uma rodada de bom dias aqui. A Fátima Johnson, o Johnson lá do Jordão, em Sobral. O William Moreira, disse que o programa é o primeiro café. A Osana Santos, mandando bom dia. A Valíris Avelino, Márcio Martins, bom dia aos amigos. É o vereador Márcio Martins acompanhando o programa. Um abraço, vereador. Gosto de você. O Júnior Nóbrega, mandando bom dia para todos nós. O Ronilson, está fazendo perguntas, vou já te dizer. Bom dia para o... Deixa eu dar um bom dia geral, eu faço a pergunta do nosso querido aqui. Bom dia para o Hidalberto Gurgel, o Edno Jesus, o Capitão Wagner, fez um vídeo dizendo que a princípio é contra a reforma da Previdência, devido a alguns tópicos entre eles, que os patrões não iriam mais pagar essa contribuição de 10%, por causa do funcionário. Isso procede? Não sei, esse detalhe eu não sei. Mas ser contra a reforma, para mim, já não é muita coisa, já começa errado. Você pode dizer que é contra alguns pontos da Previdência, mas ser contra a reforma, eu acho, está invertendo o seu posicionamento. Bom dia para o Fábio Tájira, acompanhando o programa como sempre, muito interessante. O Belé Gomes, lá de Sobral, bom dia a todos. O Lincoln Chaves, grande Lincoln Chaves, lá do Café Patriota, à noite estaremos lá todos. Convido a todos que estejam lá. É um ambiente maravilhoso, é um casal maravilhoso, um ambiente aconchegante que precisa se conhecer. virou um polo de efervescência, de ideias, no Ceará, de quem gosta e de quem faz política. Bom, o Ronilson, pergunta a você, abraço ao Renato também, o Márcio Martins mandou aqui, lembrando. O Ronilson, Sérgio Evangelista, abriu, pergunta ao Tibério se legalmente o trabalhador pode pedir para migrar do sistema para capitalização. Porque na proposta, é assim, os novos, quem vai agora entrar no mercado de trabalho, é que entraria agora para o sistema de capitalização. Não tem os detalhes, não sei se o Tibete tem, mas tem a pergunta. Se legalmente, hoje, o trabalhador poderia pedir essa migração. Como é o nome do... É o nosso querido Ronilson, Sérgio Evangelista. Eu não sei nem como te responder essa pergunta. Eu vou te dar a situação e você mesmo vai responder. No sistema de repartição, eu acabei de dizer que o do brasileiro é o repartição, é aquele em que as pessoas que estão trabalhando, estão na ativa, estão contribuindo e esse dinheiro sai imediatamente para o aposentado. Então, você diz, eu posso migrar? Eu acho que pode. Agora, quanto do seu dinheiro que vai para essa migração? Rapaz, eu infelizmente vou ter que dizer que não vai nem um centavo. Porque você pode ter 30 anos de contribuição. Aí você pergunta, cadê o meu dinheiro? Rapaz, o seu dinheiro está pagando nos aposentados. Não tem nenhum tostão disso aí. Veja, Romilhos, a gravidade dessa situação. Porque lá em 1990, quando tinham cinco trabalhadores como você sustentando um aposentado, era para ter mudança, era para ter havido mudança na reforma com a previdência e não o outro. Já na partida ali. Então, agora, alguns dizem assim, vamos implementar ou vamos adicionar o modelo de capitalização. Eu não sei como, porque esse cidadão que está aqui do meu lado tem 28 anos, acabou de me dizer. Aí ele pergunta, cadê o meu dinheiro? Rapaz, César, você não tem nenhum tostão, porque esse ano todo que você está pagando, está indo com o aposentado. Olha a gravidade da situação. Agora, tu imagina a pessoa ser contra uma reforma. Ô, Tiberio, me explica aqui o negócio, foi vindo um pouco ao tema, mas falando de aposentado, eu estou me lembrando, trazer um assunto doméstico, porque eu gosto muito de tornar e trazer assunto doméstico do dia a dia, porque fica fácil. Eu acho que é uma interação maior. Estou me lembrando agora do meu avô. Meu avô, quando era vivo, já se vai aí um bocado de tempo, ele reformado, recebia uma pensão de militar e tinha uma vida de classe média, mas uma vida confortável, que tinha um apartamento bom em Recife, tinha dois apartamentos de praia, que ele tinha alguns imóveis de investimento, e dava dinheiro para os netos. Enfim, tinha uma vida de classe média, mas uma vida confortável. Hoje, minha avó, que está viva ainda, vai fazer 90 anos dia 6 de abril, e estarei lá em Recife, junto dela, com minha família, mas minha avó, já, até por questão, o pessoal já foi se desfazendo de tudo, só tem um apartamento aonde vive, recebe a pensão do meu avô, que morreu, pensão integral do exército, você tem que pagar uma taxação, mas não é tanta, e não consegue nem viver, os filhos estão tendo que ajudar para pagar dois cuidadores. Que queda foi essa do poder aquisitivo do brasileiro nas últimas décadas? André, eu analiso o meu ponto de vista a respeito dessas situações. Nós acabamos de dizer que a expectativa de vida não para de subir do brasileiro, de modo que isso também tem um ônus. Ora, você imagina que às vezes a gente contrai uma doença aos 70 anos, 60, e você vai viver 80 por causa dos medicamentos que surgiram. A ciência que você fez isso? o indivíduo tinha pressão alta, se ele tivesse uma pressão, digamos, de 15 por 10, e 16 por 10, ele estava marcadinho para morrer por 6, 7 anos. Por quê? Porque não tinha medicação, não tratava. Tinha um infarto a ver se a pessoa morreu. ao mesmo tempo em que a medicina, a ciência, eu vou falar de ciência de um modo geral, promove esse aumento da vida da gente, ela também tem ônus para ser resolvida. Porque ela vai descobrindo novas doenças e o tratamento dessas novas doenças custa muito dinheiro, então você vai viver mais, mas isso é um problema ético que vai ser debatido não sei nem aonde, talvez na ONU, porque os indivíduos estão vivendo mais, mas para viver mais, André, tem que ter dinheiro para pagar com o medicamento. E o medicamento está consumindo cada vez mais uma parcela maior do orçamento das pessoas. é assim que eu analiso a situação aí do seu... Tá certo, muito mais explicado esse caso. Doutor Tiberio, você está fazendo sucesso, cara, já tem aqui gente querendo contratar você. Você deve fazer sucesso, bom dia. Bom dia, Luciano, esse é o Rubens Brasil do ICÓ. Estou achando sensacional a participação do seu convidado de hoje. Como seria possível a participação dele no meu programa é das 12h40 às 15h. O povo não sabe o que é essa reforma da Previdência. Pois é, daqui, se ele me disser alguma coisa, eu passo o seu zap para ele. Bom dia para a Ana Poena, João Mereré, está mandando um abraço, o Diberdo, o Tenente Ariberto também mandando um abraço para a gente, o Michel Mendonça, o Odair lá de São Paulo, o Simão Oliveira, a Sandra Cordeiro mandando um abraço para todos nós, o Pinel, um abraço a todos. Pois não. André, olha, por que que eu vim aqui? Eu pedi a você, eu quase que implorei para vir aqui o seu programa. Você manda em mim no oceano. Olha, em mim não sei nada. Em 2015, 16, o país atravessou a maior recessão da história. O desemprego foi em massa, com uma coisa que atingiu todos sem nenhuma exceção. E a mim também, porque eu tenho em mim próprio e em parentes que estão desempregados aí há três, quatro anos, procurando emprego e não encontra. Foi a maior recessão da história do Brasil. E, infelizmente, eu tenho que dizer uma coisa aqui para vocês. Se a reforma da Previdência não passar, a crise que nós vamos enfrentar será diversas vezes mais dolorosa do que essa de 2020. Mas essa... Eu faço a analogia do futebol, né? Esse negócio da reforma é como se fosse aquela partida de seis pontos, né? Num time, num campeonato muito acirrado. É que se você perder, vai para a zona... Se você ganhar, vai para a zona de classificação e se você perder, vai para a zona do rebaixamento. Você falou, mas a minha querida Jane ainda não... Parece que não entendeu. Ela está dizendo o seu dinheiro não sustenta os aposentados e sim o retorno de todo o dinheiro que ele contribuiu ao longo de sua vida. O que ele está dizendo aqui é que esse dinheiro que você pagou, que eu e você pagamos... Estava pagando os outros aposentados. Não tem nada lá. Ele não vai pagar a nossa aposentadoria. Não está garantida a nossa aposentadoria. O Márcio Martins, o capitão Wagner do partido dele, né? Isso aí seria o de capitalização. O de capitalização, viu? O vereador Márcio Martins. É o Márcio Martins. Então, está defendendo aqui o capitão. Na verdade, o capitão é contra alguns tópicos da reforma e do registar não vota. Eu sou contra esse posicionamento com todo o carinho. que eu gosto do capitão Wagner, eu gosto do vereador Márcio Martins, com todo o carinho. Eu sou contra esse posicionamento. Eu acho que tem que ser o contrário. Eu vou votar pela reforma da Previdência, mas eu quero que retire alguns pontos que eu não concordo. Porque aí cabe ao deputado, ao parlamento, fazer... Está lá na Câmara, né? Isso não é fechado, não, para votar sim ou não. Isso não é referendo. Nem merda. Você diz o seguinte, eu vou votar porque a reforma da Previdência é necessária. Agora, tem uns pontos que eu não concordo e eu vou emendar, como disse aqui o nosso querido André. Eu vou aperfeiçoar. Ela pode ser aperfeiçoada. O parlamento é exatamente isso. Você divide a administração do país. E o Márcio Martins está lembrando que o capitão Wagner abre mão da aposentadoria e causa revolta na Câmara dos Deputados. É bom lembrar que essa reforma do Bolsonaro mexe também na aposentadoria dos deputados. Muita gente acha que vai continuar na mesma. Mexe também e mexe também com a casta dos servidores, do serviço público. O servidor público já é uma casta. E dentro do serviço público, ainda os mais privilegiados, como na área do Legislativo, a área do Judiciário, do Ministério Público, principalmente. Então, esse povo que hoje recebe em torno de 38 mil reais de aposentadoria, pagava uma alíquota de apenas 8% e deve pagar, a partir da reforma, uma alíquota de 22%. Isso, sim, é justiça social. Está aí. O vereador Márcio Martins se complementa, eu estou vendo aqui, que o Wagner está apresentando emendas e aí, sim, dá para voltar. E vai voltar. O capitão Wagner é um deputado federal, um parlamentar que orgulha, que é responsável e orgulha do Ceará. O que tinha responsabilidade na recente crise da segurança aqui no Estado do Ceará. O capitão Wagner é um plano político que orgulha o Ceará. O doutor Tibério, o tempo passou. Tem um minutinho. Rapaz. Não, só tem um segundo. Só tem um segundo. E o servidor público, nem 20% é. é 11%. Era hoje que o Lula botou para antes. Então, é uma situação pior do que a do INSS. Agora, para finalizar o programa... E convidado já está para voltar na próxima sexta. Olha, tem uma... Você falou em Jesus Cristo, tem uma palavra do filho pródigo. Sim. Veja bem, André. Um... Eram dois filhos e um pediu tudo que tinha, o pai dele foi, gastou e acabou o dinheiro. Eu digo isso aqui, usando essa parábola, para dizer que o único ídolo que eu conheço da reforma do Bolsonaro é o que ele mexe na prestação do benefício. Prestação do... BPC. BPC. Eu quero dizer que... Benefício da prestação continuada. Todo brasileiro, André, ele tem direito a um salarinho, ele pode ser um castacheiro, ele pode ser um maconheiro, um usador de droga, não interessa. Ele nasceu nesse país, ele tem direito, ele merece a ideia. Próxima sexta... O país tem dinheiro para ir. Próxima sexta, a gente fala de onde sai esse dinheiro. Luciano, valeu, até segunda, bom final de semana. Bom dia, André. Eu quero reforçar o convite hoje, para você tomar um café comigo lá no Café Patriota, a partir das oito horas, fica na Santos Dumont, quase ali, na Praça da Luísa, Távora, né? Café com o Cleve, vai entrevistar o Nel Pinel, a filósofa, Catarina Rocha Montes, uma mulher muito inteligente, e também o vereador Fernando Holliday. Esteja lá, participe com a gente dessa nossa emoção. Graças a todos. E sábado e domingo, Luciano, e sábado e domingo, e sábado e domingo, no Rio Mar, lá do Papicu, de meio-dia às dez da noite, Festival Costume Gourmet, Arte e Cultura, promovido pela IMAC. ingressos no APP Minha Cidade Saúde, Gourmet, vinte reais, um dia, trinta reais, os dois dias, eu estarei lá nos dois dias, até segunda. Também estarei lá. Bom fim de semana, um dia bastante proveitoso, e até segunda, com a graça de Deus. hoje é vinte e nove, só um dia.